Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai visitar um bazar então já se inscreve aqui no canal pra vocês me ajudarem a bater a meta de 30 mil. Vai lá no meu Instagram também pra vocês me ajudarem por lá é a mesma coisa aqui do Youtube, tá? Arroba Carol Meiras no meu TikTok também é mesma coisa, todas as minhas redes sociais são iguais, tá gente? Arroba Carol Meiras, igual aqui do Youtube tá bom? Então vai lá aproveita e se inscreve me segue por lá também, deixa o like comenta, enfim. Lembrando que eu tô fazendo assessoria, tá? Não se esqueçam, se você quer abrir um brechó, se você pretende abrir um brechó, se você tem um brechó entre em contato comigo aqui eu vou deixar na tela o meu WhatsApp pra vocês eu faço assessoria de pecinhas com preço muito bom envio pra todo o Brasil tá gente? Compre as peças aqui em São Paulo pra vocês, pra você que não é de São Paulo, ou pra você que é e não tem tempo de garimpar eu faço esse serviço pra vocês envio pra casa de vocês, tá bom? Entre em contato aqui no WhatsApp e é isso gente agora a gente vai lá garimpar muito no Bazar e espero encontrar muita coisa baratinha e coisa boa então vamos lá E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Acabei de entrar aqui no bazar, ó, e tem muita coisa, tem coisa infantil também, ó, calçado, roupa feminina, masculina, tudo, gente, a gente vai galimpar muito por aqui, ele é bem grandão, então vamos galimpar. Vou começar mostrando pra vocês a primeira arara, que tinha alguns vestidos, algumas calças, algumas coisas na etiqueta também, começando por essa calça da shoulder, tava super novinha, inclusive tinha muita coisa da shoulder, gente, na etiqueta tava por 70 reais, e já vai comentando aqui os valores, tá? Porque assim, tinha pecinhas de 2 reais e vocês vão ver já já, tá? Ó, esse caso aqui não tava 80 da shoulder também, super novinha, eu acho que veio direto da loja, não sei, deve ser doação da loja, mas tinha muita, muita coisa da shoulder, vestido, conjunto, calça, todas essas que eu tô mostrando pra vocês eram calças, tá? Ai, tava numa faixa de 70, 80 reais, acho que a mais cara era 100 reais, tá bom? Mas, como eu falei, tinha peças de 2 reais também, que eram as peças usadas, e eu já vou mostrar. Ó, esse casaquinho era da shoulder, como se fosse um veludinho, tinha uma saia muito parecida, eu acho que era até conjunto, tava por 80 reais. Essa outra blusinha, gente, também era shoulder, por 45, essa daí também era um veludinho bem bonitinho, eu gostei bastante, achei bem bonita mesmo, ó. Era como se fosse um moletomzinho, sabe? Acho que tava 70 reais também. Esse vestidinho, eu acho que era Zara, se eu não me engano, ó, Forever 21, tava por 50 reais. Todas essas peças, gente, tem etiqueta, como eu tô mostrando pra vocês, por isso que é um pouquinho mais caro, tá? E aí, gente, esse conjunto eu achei simplesmente lindo, maravilhoso, muito bonito, de... Era como se fosse uma seda, um cetim, não sei, tava por 120 o conjunto, tá? Mas, lembrando que essas pecinhas que eu tô mostrando no início do vídeo eram peças novas, tá? E aí, eu já fui pra outra parte, ó, vocês viram que o preço diminuiu bastante, né? Caiu pra 10 reais, essa outra Arara, gente, era tudo 10 reais, tá bom, ó? 4 reais tinha coisa mais barata ainda, essas camisas estavam por 4 e algumas blusinhas boas estavam por 10, tá bom? Essa daí tava 5 reais, é... todas essas daí, tá, gente? 4, 5, no máximo era 10 reais essa Arara, tá bom? Então, é tudo bem divididinho, tem coisas novas, coisas com preço mais baixo, porém não nova, ó... Todas essas camisetas por 4, 5 reais, essa aí eu acho que era 4 também, essa rosinha era 4 com... É, como se fosse renda, sabe? 4 reais, tá vendo? E aí, depois, no finalzinho do vídeo que eu fui achar uma Arara de 2 reais, vocês vão ver já já, tá bom? Ó, camiseta por 4 reais também... Eu não sei que marca que é essa, não, mas enfim, né, gente? Eu tô mostrando tudo, vocês sabem que eu mostro de tudo, não só de marca e não só de um preço. Ó, essa blusinha de poá era... é como se fosse poá, né, gente? Só que é transparentezinha, bem bonitinha, tava por 8 reais. Essa daí eu gostei bastante, por mais que era branca, eu não gosto muito de estampa, vocês me conhecem. Era da Luigi Bertoli, tava por 4 reais também, uma camisa. E aí, tinha vários tipos de camisa, tinha a camisa da Dudalina, que eu vou mostrar pra vocês já já. Essa daí eu achei muito bonita, muito diferente, era da Barreds, eu acho que essa marca nem existe mais. E tava por 3 reais essa blusa, essa camisa, gente. Eu achei um preço muito bom. No comecinho do vídeo eu falei, putz, eu acho que eu não vou encontrar nada barato aqui. Mas aí depois eu fui fuçando, fuçando, e fui achando as araras, sabe, que era tudo dividido. Então, assim, cada arara tem um valor lá, tá bom? Ó, essa blusinha eu acho que era 4 reais também, não sei se tinha marca, eu acho que era uma marca, assim, que eu não conheço, tava por 4. Essa daí eu acho que era uma Dudalina, gente, não tenho certeza absoluta que era original, porque Dudalina tem muito falsificado, e ela tava por 10 reais, tá? Arara de vestidos, ó. Vestido, eu acho que esse daí era um Antiques, se eu não me engano, ó, Antiques, por 7 reais, gente. Quem conhece essa marca sabe que é bem carinha, né? Esse vestido aí eu acho que era um Zara, se eu não me engano, eu acho que era um Zara. Ó, Zara mesmo, bem bonito, sabe, uma renda bem diferente, tava por 20. Aí tinha alguns valores meio aleatórios, sabe? Não tinha tudo do mesmo valor, então, assim, tinha que ver, olhar mesmo na etiquetinha pra identificar o valor, tá? Ó, outro vestidinho azul, bem bonitinho. Esse daí era bem soltinho, sabe? Ótimo pra usar no verão, dia a dia. Tava por 10 reais esse daí. Então, assim, tem que garimpar bastante, porque tem preço de... Todos os tipos de preço, né? E todos os estilos de roupa também, ó. Eu encontrei, acho que eu comprei algumas blusinhas pra mim, se eu não me engano. E uma luva muito bonita, que depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas. Uma luva de couro, gente, eu paguei 10 reais. Couro de... couro real mesmo, sabe? Não é aquele couro que descasca, não. Então, essa sainha da Yukon, eu acho que era da Yukon, se eu não me engano. Tava bem bonita. Eu ia comprar ela, só que ela é tamanho M, então ela fica grande em mim. É, 10 reais, tá? Tava por 10 reais. Tinha algumas calças também por 10 reais. Ah, eu esqueci de falar pra vocês que qualquer bota... Eu não sei até quando vai, tá? Mas eu gravei esse vídeo ontem e eu vou postar hoje. É... qualquer bota tava com 50% de desconto. E eu vou mostrar algumas opções depois pra vocês, tá? Eu até tinha esquecido de falar. Essa parte, gente, é uma parte de blusas de frio. É, moletom, jaqueta... Não encontrei muita coisa bonita. Encontrei esse moletom da Zara, que é a coleção com a Jasmine. Tava 40 reais, tá? Ele tava um pouquinho desbotado, então assim, achei meio carinho por ele tá um pouco desbotado, tá bom? E aí, esse daí, gente, era um... como se fosse um cardiganzinho... Não, um cardigan não. Vai, um suéter. Como se fosse um suéter da H&M, também achei o preço bom. Esse moletom da Hollister... A gente sabe que Hollister nem tá tão em alta assim, mas os moletons são de qualidade. Então, eu achei legal mostrar. 15 reais. Essa outra blusinha de tricôzinho, bem bonita da H&M, tava por 15. Eu achei essa rosinha bem bonitinha, mas eu não sou muito fã de rosa, não, viu? Eu não sou aquela menininha que gosta de rosa, gente. Não sou. Ó, Aeropostale. Também é um moletom de qualidade boa. A marca não tá tão em alta, mas era boa a qualidade. Porém, eu achei o preço alto. 25 reais. Não dou, não. Fui pra parte masculina. Encontrei algumas blusinhas de moletom, tá? Gente, vocês se incomodam de eu falar assim? Ai, blusinha. Precinho, não sei o quê. Porque teve uma pessoa uma vez que comentou que não suportava que eu falava assim no diminutivo, gente. É porque é meu jeito de falar. E é isso. O importante é o conteúdo, né? Que vocês tão vendo preço, tão vendo peça. E é isso. Ó, tinha moletom, mas no geral eu achei a parte masculina um pouco cara, tá? Eu achei a parte masculina um pouquinho cara. Só essa blusa aí que tava 8 reais e o resto tava tudo 25, 35. Então, pra um bazar eu achei um preço um pouquinho elevado, tá bom? Mas pra compensar vocês vão ver as pecinhas de 2 já já, tá? Ó, algumas camisas masculinas da Forever, da Arames. Eu acho que tinha uma outra marca também, ó. 20 reais essa Forever. Essa daí era uma Arames. Eu não gosto muito dessa estampa, mas era uma Arames e é bem caro na loja, né? Tava por 12 essa daí. Valor 12. 12 reais. Essa daí eu acho que era uma Calvin Klein, se eu não me engano, também. E tava por 25. Tá vendo como às vezes sobe aí, cai. Então, o preço é muito variado, tá? Essa polo da Richard's tava super novinha. Acho que tava 20 reais, se eu não me engano. Essa era uma outra polo da Arames. Tava por 15. Porém, eu achei meio desbotadinha, tá, gente? Essa era uma Sidewalk também. Aí, lá no finzinho do bazar tem essa arara, que é bem grande, por sinal. E em cima e embaixo tem dois preços, tá, gente? Blusinha de verão é 2 reais e blusinha de inverno é 4 reais. Ou seja, todas essas blusinhas e camisetas que eu tô mostrando pra vocês agora, ó. M-Officer. Essa daí era uma Aeropostale. Essa Aeropostale tava por 4. E a blusinha de manga curta, por 2 reais. Essa era uma Elos bem bonita. Não faz muito o meu estilo, gente, mas era muito bonita, ó. Era uma Elos toda perfuradinha, sabe? Por 2 reais, simples assim. Essa era uma Guess. O detalhe dela tava um pouquinho descascado, mas tava por 2 reais. Acho que dá pra terminar de tirar e fica tudo certo. Uma regatinha da Vaianas, por 2 reais também. Blusinha da Mamô. Ó, muita blusinha básica, sabe? Ó, essa Tome tava por 2 reais, gente. Onde que a gente encontra essas peças boas, assim, por 2 reais? Esse cardiganzinho tava por 4 reais, tá bom? Essa outra era uma blusinha de manga longa da Bob Store, tamanho M. Tava por 4 reais também. Essa era uma blusinha da Lebes, por 2 reais. Tinha alguns fiozinhos puxados, mas era só cortar com a tesoura. E saía por 2 reais, né? Forever 21 também, um bodyzinho por 2 reais. Essa blusinha, gente, tinha uma composição que eu acho que já tava grudada nela, sabe? Achei muito fofinha. 4 reais, tá? Essa é da Bercombre. Acho que é a Bercombre. É, tava por 4 reais também. Esse casaquinho de veludinho, 4 reais. Ó, os botões. Eu achei bem fofinho. 4 reais, tá? E aí, eu tô mostrando algumas opções de calçados pra vocês. Gente, é um pouquinho ruim gravar calçado nesse bazar, porque eles ficam no chão. E aí, pra eu gravar tudo, eu tenho que ficar agachada e gravando pra vocês, entendeu? Tipo, ir gravando mesmo. Ou sentar no chão. Mas aí, eu selecionei algumas peças e tô mostrando pra vocês aí, tá? Essas opções de botas estavam com 50% de desconto, como eu falei. E as botas estavam numa média de 40 reais e aí sairia 20, né? Porque tava com 50%. Só uma que eu encontrei que tava um pouquinho mais cara e aí sairia 40 reais, tá? Mas qualquer bota, tanto o setor masculino, feminino, infantil, tava com 50%. Ó, pra vocês verem como que fica os calçados no chão, tá vendo? E eu não sou tão pequenininha assim. Então, pra mim, gravar agachando é um pouco ruim. Então, eu selecionei algumas peças pra vocês pra poder mostrar, tá? Esses tênis, eu acho que tava numa média de 25, se eu não me engano. Tinha Nike, tinha Puma, tinha Asics. O que me chamou mais atenção foi os calçados infantis. Olha que fofinho esse Vans, gente. Que coisa mais linda. Eu acho que tava 20 reais esse Vans. Super inteirinho. Tinha esse da Adidas também, só tava um pouco mais sujo. Mas eu acho que era 20 também, tá? E os calçados infantis estavam bem bonitinhos. Tinha uma outra parte que tinha calçado feminino, infantil. Bem bonitinho. Esse era um Nikezinho, tá vendo? Ó, 20 reais também. Tem opções de All Star, eu não sei se é All Star, da All Star mesmo. Mas esse vermelhinho que eu vou mostrar pra vocês era. E eu acho que ele tava 10 reais, esse vermelhinho, tá? Muito fofinho também, só precisava de uma limpeza. Gente, acabei de sair do bazar. Espero muito que vocês tenham gostado. Tinha um preço muito bom. No geral, achei um preço muito bom. Algumas coisas que eram novas, estava com um preço mais alto. Mas assim, tinha aquela arara lá de 2 e 4 reais. Eu achei, assim, muita coisa boa, muita coisa legal. Então eu gostei bastante. Já se inscreve aqui no canal pra vocês me ajudarem a bater a meta de 30 mil. Vá lá no meu Instagram também pra vocês me ajudarem por lá. No meu TikTok também, tá bom, gente? Lembrando que eu tô fazendo assessoria. Eu compro as pecinhas aqui em São Paulo pra vocês. Peças do jeito que vocês quiserem, tá? Tanto peça mais baratinha, quanto peça pra consumo. Uma peça melhorzinha, enfim. Entre em contato no WhatsApp que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Tá bom? E é isso, gente. Entre em contato aqui no WhatsApp. A gente conversa tudo certinho. Troca ideia. Enfim, vocês me falam o que vocês querem. E eu compro pra vocês. Envio pra todo o Brasil, tá? Não só pra perto, assim, de São Paulo. Envio pro Brasil inteiro. Então, se você tem interesse em abrir brechó. Ou... Já tem um brechó e quer só recomprar peças. Entra em contato comigo aqui, tá bom? É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou te ver.